Na fonte nova, o Goiás começou com o Fernandão batendo o pênalti. Na primeira, o goleiro defendeu, mas no rebote, gol do camisa 99. Não demorou para o Bahia lançar a bola na área. A defesa afastou mal e sobrou para Gilberto empatar. O Verdão continuou levando perigo quando o Shailon achou o Fernandão na cara do gol. Por muito pouco, ele não fez o segundo. Quem marcou foi o Bahia. Gilberto meteu essa enfiada incrível para Gabriel Ramos com tranquilidade fazer 2x1. Mas o segundo tempo começou com o Índio mandando a bola alçada e Vinícius subiu mais que todo mundo para fazer 2x2. O Bahia levou perigo pela esquerda. Alisson apareceu livre e parou na defesa de Marcelo Rangel. O Goiás chegou mais uma vez com o Figueira tentando chute de longe, para fora. Na sequência, foi Fernandão que arriscou e na sobra, por muito pouco, Ariel Cabral não virou o jogo. Até que o chutão do goleiro Anderson virou assistência para Alisson, que saiu frente a frente com Marcelo Rangel. Bahia 3x2. Mas nos acréscimos, a um minuto do fim, Gustavinho levantou a bola na área e Fernandão fez esse cabeceio indefensável. Bahia e Goiás 3x3.